Meu nome é Maria, sou mãe da Diana, ela tem um mês e cinco dias. Fiz o pré-natal aqui na UBS Maringá. Hoje eu vim aqui à tarde na UBS ver a palestra sobre amamentação. O entendimento aqui foi excelente. As profissionais são bem capacitadas, elas dão total assistência, tiram as dúvidas. Se elas não sabem de algo, elas vão atrás e procuram saber para dar apoio. Para as pessoas que moram aqui na vila, ter algo assim tão perto é muito bom, muito vantajoso, porque ajuda bastante as mães e as pessoas em geral, porque as pessoas normalmente não sabem que tem um serviço a dispor das pessoas tão perto de casa, tão fácil. Eu uso o serviço público de saúde de Juntiaí e eu aprovo.